Que lançamento lindo! Consegue o domínio, Paulinho reclama de um pênalti, o árbitro manda seguir. Ele entrou numa velocidade incrível na diagonal. E o Bahia vem pro ataque. Já coloca na frente o Elber, ele tem velocidade, pelo meio tem Edgar Júnior, cruzamento pra ele, saiu o goleiro, em dois tempos consegue a defesa. Um bom contra-ataque agora puxado pelo camisa 7 do Bahia. E você revendo o lance que o Jacuipense reclamou de um pênalti, a chegada do Paulinho, olha como ele vem na diagonal e o Menor na marcação. Deu uma deslocada no jogador do Jacuipense, foi pênalti ou não foi, hein Roberto? Olha, não me pareceu que ele usou o braço não, houve um choque de corpo, né? Vem Elber, entrou na área, bateu cruzado, passou na frente do goleiro e foi pra fora, diga Danilo. E por conta desses dois resultados, o Ingos, Guto Ferreira acabou não fazendo o rodízio que ele próprio prometeu fazer pela segunda temporada seguida no Bahia. A intenção dele esse ano era colocar uma equipe pra jogar dois jogos e depois modificar quase que completamente a equipe. Fez o corta-luz do Edgar Júnior. Olha a marcação do Elton! Bateu pra fora! O Elton recuperou a bola e ainda fez uma linda finalização. Veja mais uma vez. O corta-luz do Edgar Júnior se atrapalhou por ali. O Maxwell, o Elton na recuperação e batendo pra fora. A bola bateu na barriga do Elton. Ele de pé na direita do jeito que veio. Vem na velocidade, Vinícius, cortou o goleiro, cara a cara pro gol vazio! Gol! Gol! Do Bahia! Vinícius, camisa número 29! Faz a festa a torcida do Bahia. Ele faz o primeiro gol do Tricolor na temporada 2018. O contra-ataque Tricolor, Edgar Júnior, rasga a defesa do Jacuipense. Vinícius, só tem o trabalho de tirar do Jordão, puxar pra perna direita e bater pro fundo das redes! Vinícius, camisa número 29, faz o primeiro gol do Bahia na temporada. Um para o Bahia. Zero Jacuipense e Roberto Monteiro. Boa tabelinha pela direita. Elton devolveu com o Elber. Tentou cruzamento, toque contra. Quase, quase. O Bahia conseguiu o segundo. Elton faz o cruzamento, consegue afastar a zaga. Birungheta. Pro Felipe. Chega a marcação. E o árbitro paralisa, marcando a falta em cima do jogador do Bahia, o Gregory. Camisa 26 do Tricolor, que tá caído aí. Jogador que foi apresentado ontem, lá no Fazendão. E já estreia como titular hoje na equipe Tricolor. Olha mais uma vez o lance. O cruzamento, toque contra. O goleiro fez uma linda defesa no reflexo. E depois a falta do Felipe. Ih, rapaz. Agora o Thiago ficou na dúvida e acabou cometendo o pênalti. Pênalti pro Jacuipense. Tava totalmente sobre domínio dele. O Thiago se atrapalhou. A torcida avisou que tinha ladrão. Que tinha jogador do Jacuipense pra roubar a bola. E ele acabou cometendo o pênalti. Olha mais uma vez. Quando ele foi chutar, acabou acertando o Felipe. Pênalti pro Jacuipense. Danilo Rios na cobrança. Vem com a perna esquerda. Pênalti pro Jacuipense. Do Jacuipense. Danilo Rios, camisa número 10. Ele não comemora. É ex-jogador do Bahia. É cria da base do Bahia. 1x0. Para o Bahia tava. Agora tá 1x1 com o empate do Jacuipense. Olha mais uma vez. Deslocando o goleiro. Perna esquerda. Ele tem muita habilidade na bola parada. Danilo Rios. Bola de um lado. Goleiro do outro. O empate do Jacuipense. Birungueta na cobrança da falta. Fiz o lançamento. Direto nas mãos. Rapaz! Essa bola pegou na trave. O Douglas ficou ali pra proteger. Você vendo no replay? Ele ficou ali pra proteger. A bola foi muito forte. Ela deu uma decaída tão rápida. Toca mais equada com o Nino Paraíba. Jogadores ficam em condição. Lançamento com o Thiago. Toque de cabeça! Gol! Do Bahia! Thiago, capitão, camisa número 3. Ele bate no peito. Se redimindo do erro do pênalti cometido. Pra festa da torcida tricolor. Primeira assistência do Nino Paraíba com a camisa do Bahia. Thiago subindo, sozinho. Colocando no canto esquerdo do goleiro Jordan. Por outro ângulo pra você curtir. Como manda o figurino. A bola quicando no gramado, ganhando o canto do goleiro Jordan. Pela volta, batida de longe do Simplício! Uma pancada pro gol do Douglas. Vai voltando ali o camisa número 5. Olha como ele clareia pra perna direita. Dá uma pancada cruzada. Bahia tem oportunidade no contra-ataque agora. Mena passa na velocidade na esquerda. O passe é pra ele. Vem o Mena. Soltou no Vinícius. Cara a cara com o goleiro. Batida pro gol. Defendeu o Jordan! A finalização foi muito fraca do Vinícius. Você vendo de novo, o Mena colocou velocidade. Deixou de cara pro gol o Vinícius. Pela esquerda tem Vinícius. Edgar Júnior bateu pro gol! Foi fominha demais! O Vinícius aplaude o lance do Edgar Júnior. A torcida também começa a aplaudir agora. Mas o João Pedro tava sozinho lá pela direita. Olha o Edgar como vem. Ele olhou pra direita. Viu que tava sozinho e não tinha ninguém na esquerda. Agora o Vinícius chegou. E ele vem. Vem trazendo. Preferiu chutar. A bola passou à esquerda do goleiro Jordan. Vem descendo o Jacuipense. Paulinho faz o cruzamento. Olha o toque do Felipe! A bola bateu no Lucas Fonseca. Dificultando a vida do Douglas. Mas ele conseguiu fazer bem a defesa. E a torcida tem pressa. 2x1 tá pouco pra torcida do Bahia. E olha o Zé Rafael. Partiu na velocidade. A bola sobrou pra ele. Chegando pelo meio. O Mena tirou do goleiro. Bateu pro gol! Perdeu! O chileno perdeu. Um gol feito! Inconsolável o Mena! Olha mais uma vez. O Zé Rafael vem trazendo. Dá uma assistência com o açúcar. O Mena tira do goleiro. Chapela! E a finalização foi muito ruim. O Wellington já tava chegando na marcação. Olha lá! Mais uma vez! Wellington! Chapéu do goleiro! O Wellington desesperado. Nem tocou na bola. O Mena não conseguiu finalizar bem.